Vou fazer o banco aqui, ó. Ainda faço o banco. Ainda vou dar para trás, para a gente fechar a coisa sacada. O cara me dizia. Você não vai fazer o que faz certo. Mas ela não acaba o banco. Não, se ele for, não vai dar para o banco. Ele está dançando ali, para poder passar o armário para cá. Para poder passar o armário. Para dar limpar, sim. O que eu tenho passado por aí é o meio melhor. Espera aí. Tem que pegar lá, tem que pegar aqui. Não, mas se eu tivesse passado por lá, eu não sabia. É bem melhor. Quer passar por lá, seu Carlos? Agora ele está aqui dentro. Agora vai ter que ir para aqui. Será que passa? Passa. Mais difícil já ter. Ah, passou. Olha a geladeira. Olha a geladeira, hein? Olha a geladeira. Olha aqui para lá. Olha a geladeira. Não, não, não. Deixa passar. Tira essas maetas da linha. Espera aí. Agora eu gostei. Está com o farm que é igual o senhor falou. Espera aí. Espera aí. Pode soltar aí, pode soltar aí. Tem que fazer aqui. Tá pesado, né? Tá? Pesado, né? Não tem aquela madeira não, mano. Já está bom agora. Agora acho que vai ficar bom. Vamos mudar parte. Aqui não vai fazer? Aqui não foi. Pode soltar. As galetas só foi. Aqui não. Essa parte não. Não é dessa nem. Seria ou pode colar. Seria ou sei. Antes de que ele não tenha esse pano aqui, ele vai caminhar com o minuto, ele vai ficar lentamente e eu vou levar. Agora vamos com a lata que você quiser fazer primeiro ou não? Porque a lata é muito alta. O que que é bom? Uma cadeira? Não é. Quanto vai ficar de altura aí? É a mesma medida da sua final. A pia, a pia vai ficar assim. Um pouquinho. Um pouquinho. Agora a pia não é feita, né? Mãe? 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 O baixo? 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 Não é? Só o, o baixo? 5 centímetros a pia e 5 5 centímetros a pia e 5 cê vai ficando por 80 aqui ó e a basicidade não é 85 tá acabado tá certo tá aqui vai ficar com 10 cê vai subir por quanto certo? não pega muito baixa não né eu tenho 65 centímetros pia e 6 só vai dar boa não é palmo não é palmo está aqui assim tá fobendo ali essa parte aqui ele foi feito A mesma coisa do outro, a mesma coisa do outro, tem diferente, a cuba aqui não tem nada a ver né, é por isso que o cara tem que medir com um gabinete aqui, para a gente sair do lugar da rua, não, a gente tá com a fia lá, mas ele não pega essa medida aqui ó, mas ele vai medir o tamanho do gabinete, o tamanho de vida ali é da coisa, não tá a cuba no meio, então esse cara é muito burro. Não é não, seu Carlos, todos eles que a gente foi ver, todo mundo, nós fomos fazer orçamento em vários lugares, eles falaram que só depois de instalar o gabinete, ele não sabe centralizar a rua, todos eles querem, é a piscuzinha completa lá com a pedra tudo lá, tem o cara nem saber como é o gabinete, tô fazendo a cozinha ali, vou fazer, tá lá, o cara vai entregar a pedra primeiro, depois é que eu vou fazer o gabinete. Ainda bem que eu forrei o piso, é de direito, mas madeira não arranha, não, eu posso pegar o piso aqui dentro, não, é para ir sobrar para ir para o piso. Você aproveitou as portas, também? Foi, as portas tá tudo boa, só uma só. Só uma, né? Ficou bom com a fórmica, né, seu Carlos? Ficou bom, ficou bom com a fórmula, se não pudesse mais nada. Se não pudesse mais nada. Não, não. Não, aqui não faz a beleza? Passamos. Passamos, vamos passar. Aqui nas cabeças aqui. Só para expulsar. Agora tem que tirar mais. Tem que vir aqui. 80, né? Sim, a distância dele. Olha, eu estava com o outro... Agora tem que ver o fogão. Deixar o fogão lá e o mais é... Olha, o outro estava dali. Olha aqui a marca, né? Deixa eu ver quando tem o fogão aqui. Se quiser, põe mais para lá. É, se quiser põe mais para lá um pouquinho. Quanto que é, Se quiser? Quanto que é, Seu Zé? Vou ter 60. Mais aí. O fogão é 70. Tá bom. O fogão tem que... O fogão tem que... O fogão tem que ir para cá. É, ele estava aqui, ó. O fogão, Seu Zé? Olha, ela estava aqui, ó. O fogão é desse cano do gás para cá, né? É. Eu tenho 60, então vou deixar 65 aqui, ó. A fila tem que ir para lá, ó. Seu Zé? Quer que bote aí bem montado, segurei? Seu Zé? Seu Zé? Deixa o fogão, deixa o fogão um pouquinho com o fogão aqui. Então, hein? Não dá para lá e para cá. Chega com o fogão. O fogão para trabalhar aqui, ó. E o... O meu pedido para trabalhar com essa aí. É só chegar com essa que está lá. Olha só. Eu vou sair do lado ali do trabalho, né? Pô, não. Pô, não. Pô, não. Pô, não. Pô, não. Eu estava na liberdade. Você aqui? Eu estava entregando os móveis. Foi para ver por mim. Está bom aí? Os puxadores, você não comprou não, né? Não, puxador não é comigo não. Sempre é com cliente. Eu não... Mas quem é aqui? Ele não sabe comprar. É. Se a senhora quiser o cliente daquilo ali, eu levo lá, pergunto quanto é e compra. Aí trago e coloco. Não precisa ser daquele jeito não, Sr. Carlos. O senhor falou que tem uns melhores, não tem? Não. Estou vendo aquele... No formato. Pode ser? Vou trazer um arqueado para vocês. Pode. Pode trabalhar aí. Pode trabalhar aí. De 70. Agora você tem que dizer os canos aqui é um passo. Só deixar o fogão um pouquinho empolgado. Deixou. O fogão de 60. Deixou 70. Deixou 70. Os canos aqui. Vai do cano para cá. Olha aqui em cima. Se eu vou curar, por aqui. Os canos passam em cima. Foi duplando o gás para cá. Não é que o senhor ligou? É. Agora onde é que vem o cano de gás também não sei não. Foi duplando o gás. Foi duplando o gás para cá, né? É. O cano de gás para lá tem 70. Sei. O fogão tem 60, ó. Vai ficar, ó. Vai sobrar um pouquinho. Dez centímetros. É. Não vai ficar muito folgada senão ela vai ficar muito folgada. Fica muito, é. Não é pouco, não? Não, porque a senhora tem que ganhar espaço para lá para os outros. Olha, 80 é aqui, é. 80. Aqui. 80 é aqui. José, você não pode colocar logo essa torneira aí não, ó. Essa rosada ali, ó. É verdade. Por quê? É. Por causa de ficar usando água. Ah, gente. Um buraco. É, português faz as coisas. Não, o português é inteligente. Tá bom. Aí, Murilo. Brasileira que, às vezes, dá umas erradas feias. Não tem mais erradas. Desculpa. Tem, graças a Deus. Meu coitado português que dá uma coisa. Agora não, agora dá mais. Você tem uma mulher bonitinha. É, né? Só para segurar aí.